Olha, Ricardo Strauss, na data de ontem, segunda-feira, um bom trabalho da Polícia Militar acabou dando um baque aí para o crime da nossa região. Aconteceu a apreensão de droga, êxtase. O êxtase antigamente era chamado de droga dos ricos. Não sei se hoje ainda é, ou se já existe uma outra aí que ocupou essa posição. Mandado de prisão em aberto por homicídio, enfim. Mas quem conversa conosco aqui no Batalhão da Polícia Militar é o Tenente Tremel para nos atualizar sobre essas informações. Tenente, muito obrigado por nos receber aqui no Batalhão. Primeiramente, a ocorrência do bairro Renascer. Duas pessoas foram detidas ali por tráfico, não é? Positivo. Ontem a guarnição, ao realizar a polícia ostensiva no bairro Renascer, visualizou dois indivíduos em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem nos dois, que já é um local que é conhecido pelo tráfico de drogas. E eles estavam em frente a uma residência, abandonada. Com os dois não foi encontrado nada, porém, em buscas à residência, foi encontrado uma grama e meia de crack, que estava fracionado e pronto para o seu comércio. Dessa forma, foi dado voz de prisão aos dois indivíduos. E pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Uma vez que um vendia a droga e o outro fazia a entrega. Muito bem. Estavam combinados ali nesse tráfico, não é? Outra situação que a gente às vezes até comenta, não é? As pessoas não sabem quem é o seu vizinho. Pessoal da Mina do Mato, um bairro tranquilo, pacato, mas de repente morando no bairro alguém comandado de prisão aberto por homicídio. Esse caso ocorreu ontem também. O indivíduo estava limpando o lote. A guarnição tinha informação que ele estava com um mandado de prisão ativo pelo crime de homicídio. Então, assim que ele foi encontrado, foi abordado, foi confirmado o mandado de prisão ativo. Foi dado voz de prisão, foi conduzido ao ML, foi feitizando em cor de delito e, posteriormente, foi conduzido ao presídio Santo Augusto. Um outro fato aconteceu e esse posto de combustíveis não é a primeira vez que a polícia militar flagra o tráfico naquele local. Não exatamente no posto, mas às vezes o pessoal aproveita o espaço no entorno do posto de combustíveis ali, onde há estacionamento, então para ali, marca o ponto de encontro e a polícia conseguiu apreender mais de 500 comprimidos de êxtase. Esse caso ocorreu ontem por volta das sete e meia da noite. A guarnição recebeu uma denúncia anônima que dizia que ocorreria uma transação de drogas num posto localizado na quarta linha. Então, ao avistar o veículo Sandero, que era o que tinha sido repassado na denúncia, a guarnição procedeu à abordagem, havia dois indivíduos dentro dele, com os indivíduos não foi encontrado nada, porém, dentro do veículo havia dois pacotes com êxtase, que ao todo somaram 514 comprimidos da droga. Dessa maneira foi dado voz de prisão a ambos, que foram conduzidos à central de flagrantes, onde foram detidos. Um fato curioso, para se destacar nesse detalhe, tenente, é que o motorista disse que era um motorista de aplicativo e a pessoa que estava de caroneiro, entre aspas, aí, disse que não sabia a quem pertencia a droga. Quer dizer, é um migué danado, né? Foi o que aconteceu. Inclusive, na delegacia, eles mantiveram essa versão. Um disse que estava fazendo uma corrida de Uber e o outro que não sabia nada sobre a droga. Aí, cabe ao judiciário fazer a apuração do que realmente aconteceu. Muito obrigado. O trabalho da polícia militar é esse trabalho ostensivo. Está nas ruas, tem denúncia anônima, tem o flagrante, porque a polícia, quando anda pelas ruas da região, visualiza os próprios policiais militares, eles já conhecem, devido ao fato de, muitas vezes, seriam os mesmos que são presos, né? O tenente falou do judiciário, a polícia militar prende, a polícia civil investiga, tem o trabalho também de prisão feito pela polícia civil e, muitas vezes, em fração de segundos ou dias, às vezes, o elemento está nas ruas outra vez. Isso faz com que ele seja reconhecido pelos militares quando estão no policiamento ostensivo. As imagens são de Jean Kleber e eu sou o Beto Silva para o Linha Verdade.